Recostado na serra bendita, qual vigia zeloso e valente, reza um frade de pedra e medita, nos destinos da mais brava gente, baseado no livro Histórias da Minha Terra, da professora e escritora Zelândia Sales Bastos, me inspirei e fiz essa canção. Bem lá no alto do monte, vigia e reza um gigante de pé, símbolo dessa cidade é a pedra do frade de Itapajé, terra de um verde brilhante, cercadas de serra, esse é meu lugar, onde a mãe natureza pôs tanta beleza pra se admirar, terra dos tupinaés, dos guanacés, nossos ancestrais, nascentes de águas cristalinas, bicas e piscinas naturais, é meu lugar, minha origem, de onde eu tenho as melhores memórias, cento e sessenta anos, eu faço parte dessa história. A paçoca é de primeira, linguiça é caseira, melhor do estado, artesãs trabalhadeiras, mulheres guerreiras, terra do bordado, terra de Dona Zélia Mota, primeira mulher deputada do estado, terra de Quintino Cunha, poeta, escritor e advogado, nosso 2 de fevereiro, onde a escravatura teve abolição, primeira igreja evangélica do Ceará, nasceu nesse chão, A princesinha do norte, de um povo que é forte, um povo feliz, no mês de outubro aos festejos, nosso padroeiro, São Francisco de Assis. Muitos anos de idade, muitos anos de vida, cento e sessenta anos da cidade tão querida, É a terra que eu amo, esse é meu lugar, se liga aí no salve que agora vamos mandar. Cruzeiro, Pizarra, Pau Ferrado e Santa Rita, Rua do Açud, Centro e a Bela Vista, São Francisco 1, São Francisco 2, Parateiro e Ferros eu não deixo pra depois. Salve pra Carnalbinha, também pra exposição, conjunto Antônio Braga, conjunto São Cristovão, Alto do Cemitério, Roda Cisa, Padre Lima, São Miguel de Baixo, São Miguel de Cima, Serras e distritos, terra de todos nós, quem ama Itapajé, canta aí, solta a voz. É, 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 eu amo Itapajé. Iam Itapajé. DJ Pequeno e os Guerreiros, tá ligado né? Tchau!